Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Heriston, onde tá rolando essa competição surpresa. O nosso tema de hoje é a Libertadores da América. Boca Juniors contra o Santos. Quem ganhava pra final, fiquem pelo Boca Juniors, pra representar todos os irmãos e argentinos. E eu vou representar a equipe do Santos, onde joga o Marinho, que é um dos craques brasileiros e autor de vários memes. Como é que vai funcionar o desafio de hoje? A galera quer desafio surpresa, então vai ter uma coisa bem diferente. Você tá ligado que quando você chega num lugar novo pra jogar e chega primeiro, não tem ninguém ainda pra fazer o time, né? O que a gente pode fazer pra esperar a galera chegar? Tem que fazer o aquecimento, tem que chutar a bola, né? Não tem que chutar. O desafio de hoje é de aquecimento. Gol a gol, beleza? Não sei se vocês já jogaram isso, mas vai ser basicamente um gol a gol. Um contra um, um x um. Quantos pontos tem que fazer pra ganhar? Quantos pontos? Vamos colocar três? Quer fazer três, primeiro ganha. Quem fizer três gols primeiro, ganha esse desafio, vai ser acirrado. Enquanto isso, a galera vai chegando pra jogar aquele sentimento daqui a pouco. Então vamos deixar o like e se inscrever no canal aí, hein? Pá! Ímpa! Que nome! Então repete! Pá! Ímpa! Ganhei! Não, agora eu tenho minha outra chance. Pá! Ímpa! O quatro é pá! Ah, deu sorte! Já deixa o like e vamos começar! Ei, gente, não tá rindo pra não? Não! Vocês viram que golaço o goleiro adiantado vai tomar desse jeito? Ó, a bola ainda bateu no travessão com muita classe, é? Mais um golzinho pra nós do Santos. Eu vou começar, só pode defender utilizando as mãos dentro da área. Eu tenho que chutar muito rápido, se ele defender eu tenho que voltar pra defender. Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Beleza! Lá vai, Riquinho! É agora, hein? Hora da bomba! Ah, agora! Eu tô muito ruim! Quase que foi embora da área! Ah! Agora você vai tomar gol Vai tomar gol agora Ó o Riqui chutando Beleza Caixa Aí tropa Bancada O goleiro vacilou e é gol Boca Junior está na frente Vamos deixar o like que esse gol mereceu 1 a 0 É o vencedor Pode ir? Igual Roberto Carlos No 3 e 2 Gol voltou Minha chance de novo Dois toques e Golaço Golaço Que golaço foi esse galera Santos empata a partida E vocês viram como é que esse desafio é legal Se tiver só duas pessoas Dá pra fazer, dá pra brincar tranquilo É uma recomendação pra todos vocês que são inscritos Então tá né Agora Trote E agora Vai tomar É uma bomba É uma bomba Não vai Vai tomar! Mas não! É, cara! Opa! Tá rebatendo! Voltou pra mim na área! Aqui! Vai tomar! Que sorte! Vai! Opa! Vamos pro quê? Vamos pro quê? Vamos pro quê, rapaz? Esse arrebatendo todo! A gente ganhou aqui, então! Mostra aí, gente! Vamos parar esse arrebatendo aqui! Aqui não! Aqui não! Só vamos pra correr! Beleza! Dois! Dois gols pro time do Boca Júnior! Vem comigo, tropa! Vem comigo! Vamos acabar com esse time do Santos aí, ó! Empate! Empate! Chegou! Chegou! Valeu! 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 Viu esse gol? Vocês viram? É, tô pra brincadeira não, hein! Eu quero ganhar esse aqui! Olha o rebote! Olha o rebote! Nossa! Errou o chute! Voltou a atrasar! É gol de cobertura! Bora! 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 Vai! No! Tiro! Fica de cobertura! Vem! Vai! Fica de cobertura! Caixa! Vamos Santos! É isso, mais um gol pra nós! Valeu! Para acabar com o desafio, uma bomba de longe, Minimice do Marinho, é isso galera! Chega aí Júnior Youtube! Vapo! Vapo né, o que você achou do desafio? O desafio muito doido, se tiver só duas pessoas, dá pra fazer! Chegou agora né, você é o próximo a jogar! É o próximo? Vai ganhar dele? E aí Riqui, 3x1 cara! Acho que se a galera gostou e quiser mais, é só comentar quais serão os próximos times então hein! É, os próximos adversários Riqui, pra gente fazer o desafio do 1 contra 1, gol a gol, beleza? Segue no Instagram, pra eu conversar com vocês, comenta lá e é isso, vai estar na descrição! Tamo junto, valeu e tchau!